E o município inaugurou o COI, o Centro de Operações Integradas. A ferramenta visa agregar nas operações de trânsito da cidade, contribuindo para a mobilidade urbana e segurança. Governador Valadares já conta com uma frota que ultrapassa 150 mil veículos, segundo o último levantamento do IBGE, realizado em 2022. Foram instalados postes e câmeras de monitoramento em diversos pontos da cidade. As câmeras são do tipo circuito fechado de TV, um sistema de captação e retenção de imagens que permite a videovigilância por meio de monitores conectados a uma rede central, que giram 360 graus. Os equipamentos foram instalados em 36 pontos da cidade.